E se retira, deixando o crocodilo reinar em águas rasas. Dentes são mortais, mas com cascos, os resultados podem ser explosivos. O cavalo Camargue é antigo e selvagem. Nas inóspitas salinas da região de Camargue, na França, é necessário músculo, mordida e muita luta para sobreviver. Esta é uma família de cavalos Camargue. O pai, macho dominante da família e seu harem de esposas e filhos. Sua família pode parecer maravilhosa, mas por aqui, a paz nunca dura muito tempo. Bandos de garanhões jovens andam pela vizinhança. Eles não têm seu próprio harem. O único jeito para procriarem será lutar com o pai por isso. Na liderança deste bando, o garanhão está preparado e pronto para agir. O pai arrisca não só sua família, mas também sua vida. Porque seu oponente pode quebrar sua perna. Uma sentença de morte no mundo selvagem. O garanhão negro ataca. Suas armas, 40 dentes de 2,5 centímetros. Sua mordida é poderosa o suficiente para amputar um braço humano. Então, ele mira o pescoço exposto de seu oponente. Onde ele pode cortar através da carne para atingir uma veia ou artéria. O pai morde de volta. Os dentes continuam a crescer durante toda a vida de um cavalo. Então, cavalos mais velhos têm uma vantagem. As orelhas do pai estão para trás. Um sinal de agressão. E confiante, ele faz seu movimento mortal. Seu chute duplo com as patas traseiras. Cerca de 50% do seu corpo é feito de músculos. Jogar todo o peso do seu corpo no coice traseiro cria uma força de 1.600 quilos. Um golpe certeiro nas pernas do adversário pode quebrá-las. O primeiro chute não acerta. Mas os demais atingem o alvo. Cada golpe machuca até que o garanhão não aguenta mais. O pai volta para casa e para o seu areia. Sua linhagem está protegida. O garanhão... Sai sem nada. Quando se trata de combate um a um, é preciso tomar cuidado com os pequenos. Dê a eles uma chance e eles arrancam sua cabeça. É algo de outro mundo. Ou pelo menos, parece. Com diversas cores, estes são os maiores assassinos entre os insetos. Os louva a Deus. Com cinco olhos, que podem perceber movimento a 18 metros de distância. E uma cabeça, que pode virar 180 graus em qualquer direção. Não é possível pegá-los de surpresa. Seu reflexo é mais rápido que o das moscas domésticas. Com um golpe que leva 50 mil décimos de segundo. Eles comem suas vítimas vivas. E comem até mesmo uns aos outros. É preciso uma câmera lenta para ver os detalhes sórdidos. Esta é uma louva a Deus folha seca gigante. Este é seu território de caça. E ela é muito territorial. Quando outro louva a Deus invade seu espaço. A residente de 7 centímetros e meio à esquerda. Afasta o invasor com uma precisão impiedosa. Um golpe. Dois golpes. E seu oponente está no chão. E fora de combate. Mas o segundo adversário é mais forte. O pequeno louva a Deus cinza à direita também quer caçar aqui. Mas só há espaço para um deles. Eles se encaram com as pernas da frente espalhadas. E asas abertas para que pareçam maiores e mais ameaçadores. Mas nenhum lado se intimida. E a residente ataca. Em menos tempo do que uma piscada humana. Seus braços são como lanças. Fortes e afiados o suficiente para perfurar a presa quando estão em velocidade máxima. Mas um exoesqueleto de Kitina cobre o corpo do invasor. E impede que a perfuração aconteça. Os espinhos dos braços da residente se prendem aos ombros do invasor. Ela continua com mais um ataque. Mas desta vez, seus braços ficam presos. Afiados espinhos se alinham nos membros dianteiros. Como uma fileira de dentes superiores e inferiores. Eles estão em posição oposta. Então, quando a presa está entre eles, qualquer movimento a faz afundar ainda mais em seus espinhos. Isto é ótimo para segurar firme o jantar. Mas neste momento, a residente está prendendo seu oponente perto demais para seu próprio bem. Ela vai para trás tentando escapar do alcance do invasor antes do contra-ataque. Seus braços atacam a cabeça do invasor, tentando arrancá-la. Mas ela não tem sucesso. Desta vez. Os ataques incansáveis deixam o intruso de joelhos. E a residente finalmente tem seu território de caça só para si. Araus. Eles parecem fofos e inocentes. Mas estes bicos coloridos escondem uma boca cheia de espinhos. E na hora da verdade, a coisa fica feia. Noroeste da Escócia, o araldo atlântico está no auge da sua temporada de reprodução. Muito territoriais, todos os anos os araus retornam para a mesma colônia para fazer seus ninhos com outras 100 mil aves. Mesmo competindo entre si, sua segurança depende dos números. Porque voar até aqui é perigoso. Este araldo de 6 anos, com 30 centímetros de altura, tem bocas famintas para alimentar. Os filhotes levam 6 semanas para que os araus sejam capazes de se alimentar sozinhos. E cerca de um terço deles não sobrevivem. Muitas vezes por dia, este pai precisa caçar peixes. Ele pode mergulhar até 60 metros. E ele precisa voltar com os peixes para casa em segurança, para que os filhotes tenham uma chance de sobreviver. Mas isso significa fugir do terror dos céus. Um mandrião o vê e entra em modo de ataque. Ele quer o peixe do aral. Para proteger sua preciosa carga, o pai pousa em uma parte diferente da colônia. Ele espera se misturar na multidão. Mas este é um território hostil. Brigas entre araus podem terminar em morte. Então esta viagem de pesca está prestes a se tornar muito mais perigosa. Este aral está em uma missão perigosa. Encontrar peixes para alimentar os filhotes recém-nascidos. Mas ele foi forçado a fazer um pouso de emergência em um território hostil. Este macho local não irá tolerar um estranho tão perto do lar de sua família. Ele o chama para uma briga que pode terminar com qualquer um dos dois mortos. O aral local ataca. Seus bicos coloridos de 2,5 centímetros se prendem. Espinhos pontudos dentro de suas bocas são ótimos para pegar peixes. E outros araus. Presos um ao outro, as garras tomam conta. Unhas curvadas podem fazer buracos nas membranas dos pés do oponente. Ou cegá-los. E tornar difícil para que caçem ou sobrevivam. Os araus usam suas asas tanto como armas ofensivas quanto defensivas. Uma multidão se reúne para ver a batalha. Lutas entre araus são um esporte com espectadores. Com os bicos travados, os lutadores se debatem perigosamente. Na direção do penhasco, uma queda pode ser o fim para os dois. Então, quando o pai consegue se libertar do aral local, ele decide que é hora de outra fuga. Mas ele está voltando para casa sem nada para seus filhotes. Então, não demorará muito antes que ele tenha que sair em outra missão de pesca.